Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo, se amar na réu, vou escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Nada disso tem valor Nada disso tem valor No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Um bom Mar Combito e tranquilo pra gente se amar Quandooween com pessoas 20. Enfrentando por nós dois Sehamos gezando o povo Quando viveu A falta de pace Alegria, a razão.